Hoje eu vim aqui humilhar o canal do Pedaleria Eles fizeram uma rampa caseira e mano, olha como ficou feio, velho Cê é louco, tá muito feio Olha isso, tá feião a equipe Pedaleria, cê é louco, velho E hoje eu aqui, como um incrível mercenário Eu vou mostrar que apenas com o meu dom, o meu talento Eu vou fazer uma rampa melhor sem gastar um centavo A primeira coisa que eu fiz foi comprar essa serra de bancada Que custou 5 mil pra cortar as madeiras Isso Henrique, velho, isso não tá com a madeira não, velho Pô, cala, cala, cala Cê ferra o meu roteiro, né, mano Cala, 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 cala No fim, eu só precisei comprar esse serrote Que eu não tinha nada aqui em casa pra cortar as madeiras Então, pra fazer a minha rampinha Eu desci aqui na esquina da minha casa E já desmontei uma cama que tava lá jogada no mato Já fiz até reciclagem aqui pra esse vídeo, ó E depois que eu já consegui umas madeiras aqui Eu fui medir o tamanho que a rampinha teria que ser Porque ela tinha que ser bem pequena Pra que ela seja uma rampa portátil Que eu possa levar na minha bolsa Fechou, agora já tá marcada aqui as medidas que eu fiz E agora é tentar cortar reto isso aqui Ficou, bruto Cara, aí me ajudando, gente Vai ficar bom? Vai, que eu ajudei Vai sentir Ficar pronto? Parece que tá Caraca Cê é louco E agora que a melhor rampa do mundo foi construída Já tava hora de ir no rolê pra testar Então reuniu a galera aqui E a gente foi andar Porém, como de costume, sempre dá alguma merda E dessa vez O quadro do suricate quebrou, velho Tá assim, velho Para, caralho Ei, suricate Que que cê tem a dizer, mano? Eu sei lá Eu tava só andando, velho Só pedalei Eu ia falar assim, ó Não está trincado Não está Não está Não está trincado isso aqui, mano Me fala na onde está Não dá nem pra ver Mano, o suricate arrumou o quadro, velho Quem é Einstein perto de suricate? Mano, cê é louco Perfeito E aí, nós já se perdemos Agora todo mundo vai ver Quem vai primeiro? Gabriel Mas funcionou Quase Ela era tão boa Ela era jovem Por quê? É, a rampa não durou nem o tempo suficiente Pra chegar a minha vez de pular ela Meu Deus, mano Porém, aconteceu isso Porque eu fiz com pregos E meio pequenos Porque foi o que deu pra fazer aqui Aí não ficou muito bem preso Mesmo e desmontou Ou talvez o Edu Capivara Lançou praga na minha rampinha Porque ficou bem melhor Do que a dele também Mas aí, eu guardei as madeiras Na minha bolsa de novo Pra arrumar um pouco mais tarde Ô, viado Vai pra esquerda Pensei que você ia pra esquerda Aí tu me fechou Aí, ó Aqui descei de Dobotiri Vai tentar do Dobotiri? Vai, Dobotiri Da hora que só tem Eita, p*** Nossa Bora Bora Que? Tá hora que só tem Eita, p*** Aí, mano, você acha que vai ser da hora aqui, ó? Mandar cair na escada. Ah, vai, vai, vai. É isso? Não, é o primeiro teste da rampa. Pula só aqui no reto pra nós ver. Beleza. Demorou, vai estar aqui, ó. A melhor rampa do mundo, mano. Você que vai estrear. Vai lá. Vai lá, mano, estreia juntos. É a melhor rampa do mundo aqui. Você vai ter a honra, velho. Aí, lá vem Samuel estrear a minha rampinha. Ai! Você vai pular isso aí? É, agora é daqui pra escada aqui, ó. Agora eu aumentei um pouquinho a distância porque eu tava muito perto. Eu tive... Mano, eu tive que vir frear pra encaixar nisso aqui certo. Agora vai aí, agora pode ir mais certo. Pode ir? Vai, rapaz. Que merda, hein? Yeah, very good. Olha os carros aí. Vai. Nossa, eu pensei que ele ia morrer agora. Meu Deus! Uau! Vai! Para! Chega! Vambora! Eu pensei que ele ia morrer. Meu Deus! Falei o bagulho e a roda de trás bateu ali. Eu caí um bicado aqui no final, velho. É, como a rampa é pequena, é meio ruim pra pular ela com essa velocidade, porque bate bastante, então eu guardei ela de novo. Depois deu quase varar a escada toda no RL. Mas ela ainda retornará. Como é que é? Como é que é? Drop! Carro, 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 parou, parou, parou. Ah, mano, eu pulei certinho ali o bagulho, cara. Ah, de novo? Parei que escapou o freio aqui, ó. Aí, já vi as caras de novo, porque antes passou carro, cara. Eita! Por que você está destruindo minha bike, velho? Mano, aqui, ó. Sai da minha bike, mano! Ó, tem uma trinca aqui, tem uma trinca aqui e uma aqui atrás. Ó, foi culpa dele, ele me falou pra eu descer, né? Cada descia e dá uma trinca nova. Ah, então já era. Não desce aqui nem a pau. Aí, mano. Vamos, Lucas! É só ir. É tranquilo esse cara. Aê! Ó, o bike que o cara está... O maluco é louco, velho. Olha, o bike que o cara está, ele está com uma roupa também, outro louco. Agora é da hora, ó, que já tem até um regador aqui, ó, que está limpando a escada. Aí, os caras descem mais fácil, mano. Drop! Só manter. Aí, pô, calei! Aê! Desceu, cara! Drop! Ô, outro, sem suspa, sem nada também. Outro doente. Vai descer de novo? Eu vou descer, mas não vou descer. É. O maluco gostou agora, velho. Aí, de novo. É assim que uma full desce, mano. Né, drop? Drop! Uou! Uou! Essa daí eu não vou, não. Essa aqui é suave, só que ela bate. É, estou vendo. Você está mais deixando isso. Essa mal desceu, dele. Caraca! Mano, é facinho! É, mano. Pode tomar descer também, boa. Solta mais, solta mais. Deixa aí, Samuca! Boa! Meu Deus, 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 você não pode ir na frente do banco. Drop! Tá fera. Caralho, foi. Deixa a roda de trás ir, Léo. Aê! Vai, Samuca! Ah, eu vou! Aê! Confiante, velho. Não, não, não tenho suspensão. É, o Léo também não. Ó, deu uma bambiadinha pra esquerda, voltou. Agora ele vai de BMX, mano. Não, vai não. Dá vontade de ter uma cena na Santa Cruz, velho, de ser isso daqui. Ah, Santa Cruz, você vai só... Vai, 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 vai! Travou. Nossa! Quase que o João morreu! Se liga. Mas tu desceu com ele solto já? Não, estourou lá embaixo. Ah! Eu falei, ah, foda-se, eu deixei ir, fi. Eu só fui. Ele bateu na parede. Ele bateu na parede lá. Drop, drop, drop. Ok. Agora é aqui, ó. Linu. E aí, agora nós colou numa escada aqui, ó. Que tem esse murinho aqui que dá pra descer nele. Dá pra descer a milhão pela escada também, mano. Minha bike, volta! Arrubada! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Volta, arrubada. Vai, vai, vai. Aí os caras vai e bate no carro ali, ó. Agora, o que você acha, né, Fê? Drop, drop. Filma aí, eu descer numa, velho. Rapidão. Drop! Drop! Mentira, cara. Primeira falha, dois. Dois de um. Para! Ah, não, não, não. Ah, caiu. Não, outra tentativa. Então vai. Segunda tentativa do monstro. Segunda tentativa. Agora vai, agora vai, agora vai. Seu tremendo. Olha o Parkinson, velho. Nossa senhora. Sorte que tem estabilização isso daqui. Minha nossa, nossa, nossa. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? É, eu ainda tenho que treinar bastante esse equilíbrio pra fazer em lugares mais altos. Porém, de um tempo pra cá, eu melhorei bastante nisso já. Até porque antes eu pareci um cego tentando. Mas esse foi o vídeo. Obrigado a galera do rolê. Logo mais eles arrumam um capacete pra andar, né, velho? Porque cê é louco. E o canal de game do Matheus tá aí na descrição. Valeu por assistir o vídeo até aqui. E tamo junto. E a rampinha retornará. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.